Oi gente, tudo bem? Feliz 2019 pra vocês! Esse é o primeiro vídeo que eu estou gravando em 2019. Eu passei alguns pra vocês, mas já estavam gravados em dezembro, então feliz ano novo pra todo mundo. Muito obrigada por sempre me acompanharem até aqui. E como vocês estão percebendo aí, vocês já que me seguem há um tempo, parece que eu estou num cantinho novo, né? E sim, estou num cantinho novo. Tinha recém terminado o cantinho anterior, mas aí eu me mudei, né? Agora eu estou morando numa casa, então tive que refazer aí o cantinho, né? Tive que dar uma mudada em algumas coisas, inclusive na cor do fundo, né? As coisas mesmo são as mesmas que tinha no outro, né? Então as cômodas, aqueles nichos ali atrás também são os mesmos, mas o espaço mudou, a cor da parede mudou, enfim, né? Então no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como que ficou essa minha nova organização. Espero que vocês gostem, tá? Se vocês gostam desse tipo de vídeo, já dá bastante joinha aí pra mim. E se inscreve aqui no canal também pra vocês não perderem mais nenhum conteúdo, tá bom? E antes de começar o tour, então, vou falar pra vocês da cor da parede, né? Como vocês estão vendo, a cor tá um pouquinho diferente. E eu usei uma tinta da Coral, tá? Ela chama Rosa Renascentista. Vou deixar aqui embaixo pra vocês. Eu até achei que fosse uma cor um pouco mais clara. No fim era um pouco mais escura, mas eu gostei bastante do resultado. Ficou um tom mais forte, mas eu gostei bastante. Espero que vocês gostem também. E também fica aí a dica da tinta se vocês querem também pintar da mesma cor, tá bom? Então vamos lá comigo ver. Eu vou mostrar mais de pertinho pra vocês como que ficou aqui o cantinho. Então, ó, esse aqui é o cantinho. É a visão da porta que vocês estão tendo, tá? Eu tô na porta do cantinho. Então ali fica a janela, ó. Coloquei a cortina que tinha no outro mesmo. Aqui no cantinho ainda tá bagunçado, tá? Que é uma cama de solteiro. Que é pra quando tem visita em casa e tudo mais. Ali tem alguns recebidos que eu vou mostrar pra vocês no próximo vídeo, tá? Então fiquem tranquilas que vocês vão ver tudo de pertinho. E aí eu vou começar aqui, ó, deste cantinho. Que é a parte da minha escrivania, né? Então aqui, ó, tem o mesmo muralzinho que tinha lá no outro cantinho. Vocês vão ver que a maioria das coisas é igual. Gente, ó. Aqui é minha bancadinha. O notebook fica aí, mas ele não está aqui agora. Ele tá lá embaixo. Esse caderninho aqui eu faço as anotações dos vídeos, o que que eu vou gravar e tudo mais. Aqui também eu uso pra tirar algumas fotos. Pra quem sempre pergunta, isso aqui é um contact, tá? De mármore. Que ele parece um mármore, né? Aqui embaixo eu deixo o tripé e uma lixeira também. Essa daqui é a cadeira que eu uso. E aqui do lado ficou a bancada com as maquiagens. Que é a mesma também que tinha lá no outro cantinho, né? Aqui o símbolo do Face, do Instagram. Que é lá da Kikola. Que são maravilhosos. Aqui em cima também tem a minha light box, que eu escrevi canal Bárbara Lopes. Esses quadrinhos também são lá da 25 de março. E aproveitando aqui os quadrinhos, vou mostrar os que tinha lá no outro cantinho. Ó, a letra B, o Flamingo. Esse quadro aqui, ó. Eu ganhei lá da Pink Color, que ele é bem lindo. Ele é imantado, mas ainda não coloquei os imãs. E esse quadrinho também é lá da 25. Que é com a carinha do Hela aí, né? Voltando aqui pra bancada de maquiagem, vocês estão vendo que são as três cômodas. As mesmas três que tinha lá no outro cantinho. Então, aqui em cima eu coloquei esses dois espelhos aqui. Esse espelho rosa aqui eu ganhei lá da Jack Design. Olha que lindo! Vai ajudar muito na hora de gravar os vídeos, colocar os pincéis aqui e tudo mais. Esse aqui é velho de guerra, já tem há muito tempo. Os pincéis, os potinhos são todos os mesmos, né? Se vocês quiserem ver mais detalhado, eu vou deixar o link aqui dos outros tours pra vocês. Porque esse aqui é tudo a mesma coisa. Aqui minhas brumas, água termal, fixador, etc. Aqui algodão. Meu gaveteiro maravilhoso lá da XBZ. Olha que lindo, gente! Quatro gavetas cheias de batom. Aqui em cima também tem mais uns pincéis. Tem batons, meus batons embala da MAC. Aqui também mais algumas brumas. Essa primeira gaveta de glitters, né? Eu já mostrei pra vocês também em outro vídeo, ó. Aqui nós temos batons, glosses e tudo mais. Aqui também, ó, batons da Pink Color, da Paiô. Esses daqui todos da linha Bruna Tavares, Miss Lari. Esses daqui todos da T-Blogs, tá? Ó, tantos aqui quanto lá. A maioria pausa pra feministas, mas tem também da Jessica Make. Tem de outras linhas também da T-Blogs. Aqui do lado eu tenho a minha caixinha de som, que é essa daqui de dadinho. Tem também aqui o meu porta biju, que eu já mostrei pra vocês no outro vídeo. Esse aqui, tudo igual, gente. Escovas, etc. Eu organizei mais ou menos do mesmo jeito, até pra eu não me perder, né? E aqui do lado, ó, eu deixei aquela estante de nichos que vocês já estão acostumadas a ver também aqui no canal. Desde o começo do canal eu tenho essa estante, gente. Muito, muito antiga. E as coisas também são basicamente as mesmas, ó. Só estão organizadas diferente, né? Então, aqui tem Body Splash, Victoria's Secret, tal, e protetor solar. Aqui do lado tem perfumes. Tem alguns novos aqui que eu vou mostrar pra vocês, ó. Esse aqui é aquele da Carolina Herrera. Maravilhoso. Esse daqui é o meu novo xodó, que é o Yes I Am. Olha que lindo, gente. Ele parece um batom. Tô muito apaixonada por ele. Aqui do lado os meus potinhos da Benefit. Esse ano não comprei a minha latinha de Natal pra pôr aqui na coleção. Porque não criei coragem, né? Porque tem vários produtos que vêm nos kits de todos os anos. Então, eu já tenho. Ainda não acabaram, né? Embaixo eu deixei alguns produtinhos de cabelo, fixador de maquiagem, produtos pro corpo. Aqui do lado também, ó. Tem sprays, protetor térmico, etc. E aqui do lado também eu deixo shampoos, condicionadores que eu tenho que testar ainda, né? Que eu vou fazendo um rodízio aí dos shampoos. Então, eu deixo todos aqui. E aqui embaixo tem os meus livros de apostilas de sempre, que vocês também já estão acostumadas. Aqui eu tenho essa caixa também com outros produtos de cabelo que não couberam ali. Que também estão na fila aí pra eu testar. E bem aqui do lado dos nichos eu tenho essa estante aqui, ó. Que eu deixo algumas bolsas aqui na parte de cima. Aqui em cima tem a maleta da Jaque, que é maravilhosa. Aqui tem aquele da You're Is This Bonly, de cachar o cabelo. A árvore de Natal que eu ainda não guardei. Aqui eu deixo algumas bolsas e necessaires. Aqui também mais alguns livros que não couberam lá embaixo. E aqui tem alguns sapatos, tá? Então, eu deixo eles todos aqui. Minhas botinhas, tênis, bota maior, etc. Então, o cantinho ele está assim. Sapatos, os nichos. Aqui todas as cômodas com as maquiagens. Eu ainda quero comprar um espelho maior. Pra poder me enxergar direito aí, né? Na hora de fazer as makes e tudo mais. Dentro das gavetas vocês já conhecem. Mas eu vou mostrar rapidamente pra vocês, tá? Que eu já mostrei também no outro tour. São as mesmas coisas, ó. Então, aqui ficaram blushes, pós, compactos. Aqui iluminadores. Ali atrás alguns corretivos. Aqui pós soltos, tá? Aqui continuam as paletas de sombras. Nesta gavetinha aqui. Nesta daqui também paletas de sombras, ó. A maioria delas aqui da Ruby Rose. Tem algumas outras aqui atrás. E aqui paletas menores, né? Quartetos, aqueles de sobrancelha também. Aqui nessa última bagunça total. Que eu ainda não arrumei. Nesta gaveta aqui temos bases. E temos também primers. Aqueles elixir de beleza. Adaptadores de base, etc. Aqui também algumas aguinhas. Essa caixinha aqui é só coisinha de sobrancelha. Aqui também tá muito parecido com a organização que estava lá no outro cantinho, né? Esponjas. Coisinha de sobrancelha. Corretivo. Máscara de cílios. Lápis e delineadores. Aqui embaixo mais alguns pós e blushes aqui no cantinho. Lá atrás lenços demaquilantes. Aqui também tem os cílios postiços. Alguns iluminadores e sombras líquidas. Ó, sombra líquida. Alguns glitters que não couberam lá em cima. Alguns corretivos também que não couberam na outra gaveta. Eu deixo todos eles aqui. Aqui na última gaveta ainda tem as coisas de cabelo, secador, chapinha, babyliss, etc. Então, eu guardo todos eles aqui. E nessa última cômoda, aqui são alguns produtos que eu ainda tenho que fazer vídeo. Aqui alguns backups que não couberam lá. Alguns pincéis também que estão limpinhos. E aqui nesse espaço eu deixo a câmera. O microfone tá ali atrás também. Aqui tem mais uma gaveta de batons. A maioria líquidos. Tem alguns embala ali também, ó. Que não couberam também no gaveteiro. Então, eu deixo guardado todos aqui. E aqui é a gaveta de bagunça, né? Produtos que eu guardo pra sortear. Aqui tem algumas coisinhas pra guardar pincéis, etc. Sacolas. Aqui eu deixo o carregador da câmera, mais alguns fios. E aqui também só bagunça. Papel de seda, cola, carregador aqui, capinhas pro meu celular. Então, também aqui só bagunça. E é isso! Espero que vocês tenham gostado, então, do novo tour, do novo cantinho. Comentem bastante aqui embaixo o que vocês acharam. Me deem sugestões de vídeos também pra 2019 aí. Que o que couber aí dentro do meu nicho, dentro do que eu gosto de falar, eu vou trazendo pra vocês também. Não esquece de se inscrever se você chegou agora. E de curtir o vídeo também, que é muito importante pra divulgação do canal. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.